Música Subi 19, a bola rolou Rola a bola e você acompanha tudo o que vai acontecer Desse jogão de bola com a gente O Tavares já toca de novo no Eric Varão Que já toca de primeira Pro Matheus Serafim De novo, rabiscando por ali dentro da área Bateu cruzado Aí acabou tocando errado Ainda brigando com a bola, vai levando sorte Tocou, lá vem o Botafogo perigo A batida pra fora O Calma foi expulso No jogo contra o Goiás lá em Goiânia E o Diego Torres, lá vai o Botafogo Lá vai o Botafogo, olha só o lance de perigo Jogador dentro da área desmarcado Livre de marcação, agora vai chegando por ali o Fabiano Vai fechando por ali Bateu cruzado, Marcão defende Segura o Marcão Segura não, joga o Botafogo Mais uma bola perdida Mais uma vez lá vem o Botafogo Olha só o passe Dentro da área Na hora certa Olha O campista Ganês Do Botafogo Depois desse ataque do Amazonas Eu completo Peraí Mateus Só um pouquinho que tá cheirando a gol aqui Eric Varão tocou pro Enio Ele domina dentro da área Ele bateu E tá ganhando o gol O Enio já toca no Enio que tá aqui na ponta O Enio Vem a aproximação Ele vai chamar pro X1 Ele já passa pela marcação Vai bater direto pro gol O Brinco Eric já toca no Enio que domina Toca e me sai Já toca no Ezequiel Ezequiel chuta rasteiro Agora ia pegar ali Pegou de primeira Bora ver quem vai na bola Bora ver como é que vai ser esse escanteio Se vai ser cobrado com GPS E a bola vai viajando Olha só Desvio Conseguiu Vem com a bola Aí o Erickson Segurou Prendeu Aí é o Emerson Bateu direto o Emerson No último jogo Vou completar depois desse ataque do Amazonas Só um momento que lá vem o Amazonas Mateu Bola na área Olha só Eric Varão Mas tá valendo tudo A bola é no Enio Ele também manda na área Bora ver quem chega por ali O jogador cai E a torcida quer pênalti Olha só Vai ter obrigada ali A derrubar Não conseguiu Acabou caindo O Fabiano Deu a vantagem Lá vem o Botafogo Contra-ataque perigoso Vai dar cara a cara Gol Marcão Gol 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 Do Botafogo De Ribeirão De Ribeirão Preto Aí o Bochecha Toca a bola Lance de perigo agora Vem descendo por ali A bola cruzada Bola de novo Para ele Para o Motozinho Para o Enio Já deixou dois jogadores Para trás Faz o cruzamento Quem chega por ali O Luan de cabeça E agora mata na caixa O Alexandre Jesus E ele vai para a corrida Ele já tomou Uma larga vantagem Já invadiu a área Vai fazer Todo na defesa Só da Amazonas Olha só A bola infiltrada Chega por ali E vai fazer Meu Deus do céu Matheus Do Amazonas Alvarino foi expulso Olha aí O Eric prepara Para o chute Bateu Está valendo ainda A bola dentro da área O Cocote está ali atrás Caiu Queria pênalti Marcou pênalti Pênalti Para o Amazonas Devagar Devagarinho Bateu Defendeu O goleiro No rebote Defendeu Vitor Souza O Cocote Vem buscar a bola Termina o jogo Fim de jogo Na Arena da Amazônia Vitor 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 O que é isso?